Um dia tudo irá Ele voltará Então se você tem essa esperança Um dia sim Vai pegar fogo Um dia Um dia eu vou Subir a céu Não quero saber de ficar Um dia eu voarei De asas Apenas eu Atenderei Vinde, vinde, vinde A força que atrai a mim É forte não Oh, senhora Quem trouxe Bíblia faz assim comigo A gente vai cantar a gravidade Mas se quando a gente dizer a gravidade Eu vencerei você continuar sentado Você não entendeu o que o hino quer falar Quando você disser a gravidade Você vai levantar a Bíblia Vai começar a cantar E Jesus vai começar a derramar Uma glória que vai começar a passar Para de novo A força que atrai a mim É forte não Vacilarei Ouvindo eu Ouvindo eu Jesus chama alguém Estou Senhor Aqui na Bíblia Ao doce eterno lá A casa do meu rei Não dá pra você fazer, vai Levante, levante Levante, levante Levante, levante Levante, levante E face a face Eu verei Eu verei Eu verei Eu verei A Jeová Só quem tem a esperança De ir pro céu Amém